Vamos Juntas! Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Olá, que bom estar começando o Vamos Juntas! Uma alegria falar com você em todo o estado através da Record News e TV Sim. Eu estou aqui seguindo o roteiro, lendo um texto que eu mesmo escrevi para falar com vocês. O planejamento na vida é muito importante, mas deixar fluir é muito mais. Nossa mente é limitada e muitas vezes o que Deus quer de nós vai muito além do que podemos imaginar. Então saia do quadrado mental, permita-se abandonar o roteiro para seguir novos rumos. Nossa comentarista da semana trabalhou com carteira assinada durante 32 anos. Até que resolveu seguir os desejos do seu coração e deixar fluir seu propósito. Virou empreendedora, tem loja virtual de moda íntima, é palestrante e sua maior missão é despertar a autoestima e inspirar mulheres. Vem para cá, Valéria Aquino. Que prazer te receber, Valéria. Senta, fica à vontade. Bom, como eu li ali no início, 32 anos de carteira assinada. Exatamente. Largou tudo. Precisa de uma dose de coragem, né? Total, total, Sandra. Mas assim, o coração, eu digo o seguinte, o cérebro da gente fica acostumado a isso, porque você repete, mas o coração, ele fala mais alto. E eu deixei o coração falar. Eu trabalhava numa empresa, num grupo automotivo maravilhoso, estava muito bem, mas eu não queria ficar mais. E aí tomei a decisão de sair. Ainda não tinha na cabeça o que iria empreender, Sandra. Nossa, então você saiu, tipo assim, se lançou mesmo no escuro. Pulei do precipício. Às vezes é preciso, né? É isso aí. Mas foi fantástico a experiência que eu vivi e estou vivendo, sabe? Porque tive a oportunidade, saí, ainda fiz duas entrevistas, mas depois disso eu falei, agora vai ser, agora vai acontecer. E aí eu abri a loja virtual de moda íntima, estou aí hoje com 10 mulheres, né? E feliz, muito feliz por isso. Quando você fala que estou com 10 mulheres, são mulheres que estão trabalhando, te ajudando nessa venda. Isso, isso. Eu tenho um modelo de negócio, onde tem um contrato de comodato, né? E esse contrato de comodato, elas recebem a mercadoria e ganham uma comissão para isso. Eu comecei sozinha e em 4 anos já estou com 10 mulheres aí, compartilhando ajuda financeira com elas. E muito felizes. Que coisa boa. Eu falei ali que você acabou encontrando o seu propósito, porque na verdade vai muito além do que vender peça íntima, né? Muito mais, muito mais, Sandra. Eu digo que todos os dias eu materializo o despertar da autoestima da mulher através da lingerie da preferência dela. Então isso me preenche a cada dia e é uma felicidade, uma sensação de realização maravilhosa. Além de tudo isso, você também se tornou palestrante. Sim, foi assim, com esse propósito que foi surgindo a necessidade de estar ali falando para as mulheres sobre autoestima e tudo que gira em torno dela. Foi fantástico. Muito bom. Quer dizer, Valéria, valeu a pena sair da zona de conforto e ir em busca dessa coisinha que tinha no seu coração, que te incomodava. Hoje você se sente completa? Completa, valeu a pena, faço de novo, total. Olha, gente, não vou falar vamos juntas agora não, tá? É muito bom, Valéria. Maravilhoso. No próximo bloco a gente vai receber aqui uma pessoa, uma mulher, que além de jornalista é modelo e também resolveu dar uma reviravolta aí na carreira. A gente já vai dar só uma paradinha, nós já voltamos, um minutinho só. Estamos de volta e hoje é dia do nosso momento de ouro com dicas muito importantes aí para a sua empresa, as nossas meninas já estão aqui, a Lei Carol, com vocês. Olá, Sombra. Olha, o momento de ouro de hoje nós separamos uma dica bem interessante, tá? Nós vamos falar sobre pós-venda, que normalmente ele é esquecido, né? Então, como fazer um pós-venda sem parecer que você está desesperado para o cliente comprar outra vez com você? É preciso ter uma estratégia para transformar o processo do pós-venda em uma experiência. Não é apenas o processo da compra e venda que precisa ser memorável para o cliente, o pós-venda também. Então, é preciso que ele sinta que ele faz parte agora da tua empresa, que ele está incluso naquele grupo seleto. Ele precisa se sentir especial depois de ter realizado a compra com você. Ele precisa, através das suas atitudes, entender que você não quer apenas vender para ele mais uma vez, que você realmente fez um novo amigo e sempre trazer ele para perto de você. E, para isso, a Carol separou duas dicas de ouro para conseguir colocar isso em prática. A primeira, gente, é oferecer experiência para o seu cliente. Não apenas um produto ou serviço. Ele vai se sentir valorizado e vai ser um momento que você vai poder estreitar a relação com ele. Vai ser um momento de troca, de relação interpessoal afinada. Por exemplo, uma loja de roupa. Ao invés de pegar e convidar o seu cliente para ir lá conferir a nova coleção, que tal fazer um coquetel e convidá-lo, esse coquetel, só para clientes já. Ele vai se sentir prestigiado. Eu sou cliente, estou sendo reconhecido por isso. Uma outra dica, que também é muito legal, mantenha o seu cliente, o seu cliente, aquele que é seu cliente que compra de você. Sempre a par das novidades, antes dos demais. E avise, informe a ele que isso acontece com quem é cliente. Ele precisa de saber que ele é especial. Dessa maneira, você vai ter sempre aquele cliente lembrando de você. Mas cuidado para não ser muito invasivo. Não vai bombardear o seu cliente de e-mail e WhatsApp oferecendo as coisas o tempo inteiro. Senão, não vai ficar legal. Tem que ter um equilíbrio aí, hein? É com você, Sandra. Obrigada, meninas. Adoramos as dicas. A gente se vê semana que vem. Bom, e agora, né, Valéria? Já estamos aqui no estúdio com a nossa convidada, Stephanie Rodrigues. No primeiro bloco, Stephanie, a gente falou sobre essa questão de você ir atrás do seu sonho, né? Que foi o que fez a Valéria estar feliz e realizada. E pelo jeito foi isso que aconteceu com você. Ou melhor, está acontecendo, né? Fala um pouquinho da sua história. Boa tarde, Valéria. Boa tarde, Sandra. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje compartilhando a minha história com vocês. Então, exatamente isso. A vida é feita de sonhos. E o melhor é que esses sonhos, eles se renovam, né? Eu primeiro tinha o sonho de ser modelo. A minha mãe não deixou. Eu era adolescente, minha mãe muito rígida. E aí eu decidi seguir no jornalismo, que eu adoro comunicação. E eu me apaixonei pela fotografia, por vídeo, por TV. Eu falei, não, já que eu não pude ser modelo, eu vou continuar de outro modo. Mas não teve jeito, Sandra. Eu voltei para o mundo da moda. O sonho te perseguia, né? Exatamente. Exatamente. Agora eu vou te perguntar uma curiosidade. O que que te fez fazer essa virada? Porque você já, desde mais nova, vinha com a sua mãe, né? Que de uma certa forma, você não continuou com esse sonho. Como é que foi essa virada de jornalista para modelo? Conta para a gente. Então, eu precisava fazer algo diferente na minha vida. Eu sentia isso. Isso foi em 2016. Eu tinha 25 anos. E eu sentia que, muito mais que jornalismo, trabalhar, escrever texto, eu precisava fazer alguma coisa diferente. E aí surgiu a oportunidade, porque a minha irmã sempre acompanhou o concurso de beleza. E aí, como os meus amigos fotógrafos viam o meu perfil de modelo, falavam, vamos fazer um book. Eu falei, vamos fazer um book. Eu fiz o book e tenho muito material. Só por conta própria. E aí, foi que eu decidi me inscrever no concurso Miss Distrito Federal BMOcean 2017. Que fantástico isso, viu? Eu não ganhei. Não ganhei, tá? Mas, assim, o mais gratificante é você trabalhar pelas pessoas, fazer ações sociais. Isso traz muita bagagem para a nossa vida. Isso que é mais importante do que... Trazendo satisfação, né? Isso, exatamente. O prazer de ajudar as pessoas. E aí, eu participei de outros concursos menores, representando o DF. Foi que, em 2019, eu já estava querendo, pensando em terminar a minha carreira. Surgiu um convite. Vamos representar o Brasil no concurso internacional. É o Jesus. Existem vários tipos de concurso. O mais famoso é o Universo. Existem vários tipos. Aí, falaram assim, vamos representar. Falei, tudo bem. Vem em 2020 a pandemia. Aí, eu não pude... Interrompeu. Interrompeu. Eu não pude ir para Kosovo. Brasileiros não estão podendo entrar lá. E aí, esse mesmo concurso me proporcionou participar de um concurso online no Uruguai. Então, assim, eu produzi todo o material, fotográfico, vídeo, falando sobre a minha história, mostrando o DF, falando sobre o Brasil também. E eu venci o concurso. Opa! Agora, Sandra, aqui, para a gente completar, você vê que lá no início, ela não foi nesse caminho. Mas o que aconteceu? O Universo... Você vem falando do que foi o Uruguai, depois o outro concurso, o Universo trouxe para ela. Trouxe. E ela devia, Sandra, se você fosse eu pedi ela para levantar, porque... Por favor! Levanta para a gente ver o seu tamanho. Para mostrar para... Gente, pelo amor de... Olha isso! Dá uma desfiladinha, assim, daqui para cá, né? É, para a gente. Vem, faz alguma... Vai, modelo. O que é isso? Nossa, linda. É, ela é... Olha, você é modelo. Linda. Ela nasceu modelo, né, gente? Nasceu, Sandra. Não tem como. Pode sentar, né? Linda, Stephanie, você está de parabéns. Parabéns mesmo, Stephanie. E agora, como é que está o seu momento hoje? Você falou que já está com 30 anos e acho isso muito legal, né? Porque geralmente se fala em modelo muito novinha. Isso abre um leque também para as pessoas que têm esse sonho, né? Porque modelo não é só desfilar, igual a Gisele Bint, não é só fotografar. O mercado é amplo, hoje a gente tem o mercado digital. A pandemia trouxe isso, né? Deu esse up no mercado digital. Você pode ser influenciador digital. Eu sou jornalista. Então, combina, tudo encaixa. Tudo combina. Né? E aí, eu pretendo seguir nessa carreira ainda por um bom tempo. Claro, conciliando com o jornalismo. Porque são parecidos. Dá para conciliar as duas profissões. E eu, assim, essa questão de Miss, ela é um pouco delicada porque exige idade. Eu já estou no limite. Já estou no limite. Então, em breve estarei me aposentando do Miss. Mas eu posso continuar como modelo. Você pode ser modelo com qualquer idade. É idade. Modelo comercial. Agora tem modelo de 50. Modelo de 50 anos. Isso aí está tudo. Que bom, né? Isso é maravilhoso. É muito bom. É muito gratificante. E se Deus quiser, em breve o Miss também vai esticar isso. Porque, né? Nossa, Sandra, que ótimo. A gente tem que ter Miss em qualquer idade. Ah, vai. Eu vou entrar. Eu vejo mulheres com 40 anos. Eu fico assim. Gente, que linda. Que maravilhosa. Então, eu espero que aumente, sim. Ou então que tenha um concurso para pessoas com essas idades específicas. Com certeza. É maravilhoso. É inclusão. Nós, mulheres, somos lindas, maravilhosas, empoderadas. Em qualquer idade. Em qualquer idade. Em qualquer idade, é bacana. Stephanie, olha só. Eu quero te agradecer muito. Foi uma alegria ter você aqui contando um pouquinho da sua história. Agradecer também a Valéria, a nossa comentarista da semana. Vai estar com a gente aqui participando das entrevistas da semana toda. E o que fica desse programa hoje, né, mais uma vez, a gente sempre fala isso, é não desistir do sonho. Ele é possível em qualquer tempo. A Valéria trabalhou 32 anos numa empresa. Exatamente. Para depois realizar o grande sonho. E você está aí também, né, conseguindo realizar o sonho de criança. Muito bacana a sua experiência. Obrigada. Obrigada, Valéria. Obrigada, Sandra. Vamos falar vamos juntas para encerrar lá? Vamos, vamos juntas. Gente, um beijo e um, dois, três, vamos juntas. Vamos juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. E aí, vamos juntas. Órbido. Obrigado.